A LUTTA DE LIBERTAÇÃO Há quase 40 anos, Angola conquistou o orgulho de ser país. Hoje, é contínua a necessidade de preservação da memória histórica dos que foram protagonistas do período libertador. Os que participaram diretamente na luta de libertação têm hoje mais de 60 anos. Muitos já não se encontram entre nós e outros estão a perder as suas memórias. Recolher parte da memória viva da luta de libertação de Angola é o objetivo principal do projeto Angola nos Trilhos da Independência. O projeto é coordenado pela Associação Tchueca de Documentação, a ATD, e é executado pela geração 80. Em conjunto, têm recolhido depoimentos de indivíduos de diferentes tendências políticas e de diferentes origens sociais, todos ligados à luta de libertação. Angola, nos Trilhos da Independência, assume o caráter de urgência de quem precisa preservar a sua memória para poder contar a sua história. Tijolo a tijolo, podemos todos e cada um contribuir para a preservação daquilo que somos e do caminho que percorremos para chegar até aqui. A CIDADE NO BRASIL Começaram a fugir. Afinal, é bonda. E isso tudo que a gente vimos. Afinal, é bonda, no princípio, é a querem sofrimento. Por menos aqui estão cinco dos primeiros 15 que entraram em cabina de mão livre. Este trabalho tem sido possível graças ao apoio de particulares e de instituições quer privadas, quer públicas. E vamos, portanto, ver como é que estava organizada aqui a área com alguns dos combatentes que estiveram aqui durante a luta de importação. Você está batendo. Está puxando. Está puxando. Todo o material recolhido no percurso do projeto permitirá que investigadores, estudiosos e as gerações vindouras tenham mais informação sobre a luta de libertação. Participe e contribua com fotografias, documentos e as suas experiências vividas durante este período histórico de Angola. Faça parte da caminhada e venha connosco percorrer os trilhos da independência. Mahão é hoje no parcerira e venha com os sorrastes que sequestrados! Et 여기서 visitar mais 24 horas dopo a dia. Para usar para o nosso público, nós somos şu podcasts! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho